Oi gente, bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Duarte, eu escrevo no blog, eu escrevo no meu mundo. Vai tomar banho! Vou, vou o que? As razões você tá gravando esse vídeo, florzinha. Quando eu consigo falar o certo, ela mate. Já falei 300 vezes, eu esqueço que eu tenho que falar? Não é que eu falo certo, ela... É porque eu filmo tudo errado! Oi gente, bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Duarte, eu escrevo no blog Descobrir o Meu Mundo. O blog Descobrir o Meu Mundo é um blog de viagem, cultura e comportamento. Mas não é sobre o blog que eu tô gravando esse... Mas não é pra falar sobre o blog que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o desafio Melhos. Bom, eu cheguei aos 45 minutos do segundo tempo do final do mês pra gravar esse desafio e me inscrever pra concorrer aos 20 mil reais. E pra ilustrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês, eu vou liberar alguns trechinhos de vídeos que eu já fiz aqui pro canal. Se você gostar, dá um like, dá uma visitinha lá no meu canal, vai conhecer e votem me no desafio Melhos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto